E aí, galera! Voltamos! Vamos, vamos começar! Bom, aqui tem o original classic. Bom, não tem trânsito, não tem nada, não tem nenhum veículo. Olha! Ele tem que seguir essas trilhas do caminho a segurar onde o vai só ter que mostrar uma coisa pra ele. Pronto, vamos lá. Bom, lá vai o moço. Mais, menos. Vai tocar na roda só um pouquinho. Só até parece quando ele é maluá! Bom, ele caiu. Vamos escolher um livro melhor. aqui o textinho de novo. Bom, agora vamos escolher outro obstáculo. Vamos ver. Ah, moleque! Puxa, puxa o óleo, né? Bom, eu acho. Aqui, bora Agora o óleo sneak tá lá Agora o quadriciclo O traciclo vai derrapar Olha o que acontece Se ele chegar ali Puxa, não aconteceu nada Olha só Puxa Acho que o quadriciclo levantou Infelizmente não Agora tem que ir a alta velocidade Pra ver se tem Uma coisa melhor Pra ver se tem alguma coisa errada No trânsito Bom, esses aqui vão devagar Eles tão indo muito rápido Bom, vou escolher O caminhão de bombeiro de novo Bom Vamos ver se dá pra escolher Uma câmera aqui Aqui com o rosto Até parece Bom Não é a mesma coisa no veículo Agora já tem uma coisa no veículo Vamos lá Olha A escada gira Quando o caminhão anda Ui Vixe O caminhão tá fora de controle Ai Puxa Pô Quebrou Vixe Peraí Acho que o caminhão Tá consertado ainda Bom Foi rápido Isso é um conceito aqui Quando o caminhão foi rápido Até parece Quando ele deslizou na pista E quebrou Alguma peça Uma coisa quebrada Bom Vamos começar Escolher o nível Aqui primeiro Sim de mortes É o primeiro Minigame Agora Agora Think Light Vixe O carro tá escapando O tradiciclo Tem que ir mais rápido Ele tá indo muito devagar Quê Por que ele tá indo muito rápido As rotas Têm se estremidas Devagar Quê Ele tá 41 km por hora Bom Será que ele vai conseguir Chegar Lali Chegada Hum Chegou Bom Acho que ele chegou lá Bom Até parece Quando ele chegou 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 Tá parando Fosso completo Legal Bom Agora Vamos ver Um de replay Chegou Chegou Tem que colher Uma pista Melhor Um carro Melhor Também Bom Agora Vamos De novo Agora Vamos escolher Um veículo Aqui Pronto Agora Já tô usando Caminhão Lá Vixe O carro Está escapando Caminhão Tem que ir mais rápido Perdemos Bom Ai Pô Agora o caminhão Parou Bom Acho que ele Tá bem Legal Agora ele Vai conseguir Fazer uma Mostração Certa Bom Agora ele Pegou O trânsito E se picou Bom Eu acho Que ele Parou Quando o carro Chegou lá Bom Tenho Certeza Bom Agora Vamos escolher O carro Amarelo Então Vixe O carro Escapou Bom Bom Eu achei que ele Escapou Quando eu Joguei ele Pra fora Da pista Até Eu deixei O carro Cinta Pra trás Mas Até parece Que eu Deixei ele Mesmo Bom Agora A minivan Bom Agora Tem uma Minivan Vai 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 mais rápido Mais rápido Isso Vai Vai Vamos ver Rápido Bom Ele está Correndo Do que Rápido Ele está Correndo A 366 Kilo Por hora Puxa Ele voltou Caraca Como ele Consegue Fazer isso Puxa Nem Vi Ele Bom Completo Agora Vamos ver No replay Vamos ver No replay Vamos ver No replay Vamos ver Vamos ver Onde está Para correr Para correr Com alguns Desses veículos Aqui A mesma coisa Quando ele Passa no óleo Puxa Desliza Puxa Puxa O trânsito Parou Vamos ver O trânsito Vou ativar O som Aqui Olha lá aí Ah! Pô! O zão é muito legal, mas Agora vamos escolher Outros veículos Como aquele quadriciclo ali Ah! Derrapa, derrapa Ah! Pfff! Ah! O caminhão! Ixi! O caminhão de bombeiro ficou preso No caminhão E agora? Como foi pra sair daqui? Agora já era Agora funcionou Até parece que funciona quando eu funciono Ah! Mas eu fui criado Bom! Não fui criado não assim não Bom! É só uma fita de metal Nossa! Eu criei a velocidade ainda Ó! Ah! Pfff! 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 Ah não! Ah não! Coitado do carro! Ele tá preso! Puxa! Ele conseguiu nos acompanhar até agora Puxa! Coitado dele! Bom! Agora Agora é a van A minivan Música Música Ahhh! Pfff! Pfff! Ah! Maluco! Muito maluco! Muito maluco essa van Muito maluco essa van mesmo Olha lá! Pô, muito maluco Pô, vamos escolher o nível Aqui, original classic Agora eu vou escolher cada um desses veículos, né? Pô, eu acho que esse negócio de tipo de coisa não tem a melhor parte que eu tenho É só original classic Bom, eu acho que é assim Agora vamos ver o replay como eu fui Até eu fiz o high score Agora vamos lá, vamos lá Pê, já era Agora vamos aqui Aqui Pronto agora e o caminhão já tem a melhor parte quando ele corre É só ele Puxa, o moço continua lá dentro Agora vamos pro carro agora Puxa, o carro tá muito feliz quando ele tinha corrido na pista Puxa, ele não consegue parar de girar pra ele ficar tonto Mas os carros, os super carros não ficam todos Eles são feitos, eles são feitos metade só Pô, até parece quando ele chega por aqui Até parece quando ele chega por aqui Pô, até parece que ele é o Hot Wheels Agora é o carro final A van Só tem esse Só tem esse Só tem a van Só tem ele, só tem ele Puxa, legal Bom galera, se vocês gostaram do vídeo Vocês podem acessar Tá, tá, tá T Paulаф TubudasMontes, botuku.br Então, fui Tchau